Olá, vamos a mais uma aula de Química e hoje nós vamos estudar os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que possuem o grupo funcional carboxila. Ou seja, nós teremos aí na cadeia um carbono terminal ligado a um átomo de oxigênio e uma hidroxila. A nomenclatura desses compostos será da seguinte forma. Começa pelo nome ácido e aí nós temos que contar o número de carbonos na cadeia, o tipo de ligação entre estes carbonos e como ele possui o grupo funcional carboxila, sua terminação será óico. Vejamos este exemplo. Nós temos um composto que tem dois carbonos, ligação simples entre estes carbonos e o grupo funcional carboxila. Então, seu nome será ácido etanóico. Exemplo de cadeia simples, sem ramificações. Quando nós temos ramificações, teremos que numerar os carbonos da cadeia, começando daquele carbono onde está o grupo carboxila. E se tivermos insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas, também temos que indicá-las na nomenclatura. Vejamos este exemplo, então. Nós temos aqui um composto com quatro carbonos, sendo que no carbono número 2 dessa cadeia, nós temos um radical metil. E nesse carbono número 2, nós também temos uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla. Então, o nome desse composto será ácido 2-metil, porque o radical metil está nesse carbono 2, 2-butenóico, porque ele tem quatro carbonos e ele tem uma ligação dupla, ou seja, em butenóico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?